Boa tarde amigos de Ligamento. O carro da saúde, o Classique, foi entregado dia 24 de junho, andando sem placa aqui na cidade de Patos. Vereador Paulinho, estou aqui, me resolveu um compromisso meu e encontrei o carro da saúde. Isso demonstra a irresponsabilidade da prefeita, dessa gestão, do secretário de transporte, com a falta de respeito com os parlamentares. Se tiver um acidente, Deus defenda, mas tudo pode acontecer. As vítimas que tem nesse carro, o DPVAT vai pagar o seguro como? Se a prefeita não pagou o emplacamento do veículo. Então está aqui, até na cidade de Patos, hoje, quarta-feira, meu dia, no bairro de Jatobá. O veículo da cidade de Ligamento, o Classique, sim. Criança sem cinta. Criança sem cinta. Isso é uma falta de respeito e irresponsabilidade grande da prefeita Camelho da Ventura. E aí? E aí?